Primeiro ele falou que eu não tinha ambição nenhuma E eu falei exatamente o contrário Eu tenho ambição desmedida Tão grande que dinheiro, conforto, facilidade Posição social é pouco Isso não me satisfaz Quero mais E ele perguntou, afinal o que você quer da vida? E eu respondi sem pensar Eu quero tudo que eu puder levar Eu quero saber pra quem que eu tô aqui Pra quem que serve a minha vida Não é possível que a gente nasce Pra se garantir materialmente, porra, a gente vai sair Se o objetivo da vida fosse constituir patrimônio Quem constituir esse patrimônio não morria Quantas avis eu já vi, quantas almas eu vendia Somatória do karma foi só um impulso pra eu rir Na trajetória da seita meu situóforo insano Convive tanto com demônios que aprendi sobre os anjos Sou meahuasca, rito na mata, fiz fogo em brasa Terreira e fauna, sou sete facas, vira miroba Papel transforma, afeta a forma, corta que estobra Espanha a consciência e traz aceitação Sempre ouvi dizer que pelo mundo ao fora Existem outros que pensam igual a mim Quem ouve a voz e não a ignora Sabe que é real A compaixão é o vício dos reis Referência simplória A visão por um livro da lei O cultismo pra história Quantas letras psicografei Quantas viraram a ver nas memórias O sentido da vida eu não sei Mas eu busco Sempre ter um motivo Acho que nada aqui na vida é por acaso Eu busco sempre estar evoluindo Mesmo convivendo com o perigo dos fantásticos do passado E eu carrego cicatrizes que provo ser eu Quanto mais me encontro mais eu reconheço Deus Um caso sólido afeta fé e o hôbito De um renascer metódico dando vida pra quem morreu Sempre fui criticado por ser eu mesmo Por eu ser estranho, por não ser normal Mas hoje um pouco mais velho Eu percebo que a maioria da matrix é igual Eu nasci fora da bolha Sempre fui fora da caixa Mesmo assim existem vários Igual eu pela galáxia A vida é fática, é matemática Então só praticar isso é a tática pra não ajudar Sempre ouvi dizer que pelo mundo afora Existem outros que pensam igual a mim Quem ouve a dose não a ignora Sabe que é real Sempre ouvi dizer que pelo mundo afora Existem outros que pensam igual a mim Quem ouve a dose não a ignora Sabe que é real Mas eu procuro fazer com que eles sejam mais humanos Ou menos desumanos